A Pato Cata Nós somos mulheres, essas são as minhas asias, você pode ver que isso é muito grande, todos estão trabalhando agora, o tempo de shows está funcionando. A Pato Cata 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 Eu estou em uma placa, um pouco longe do centro de Paris, mas eu amo porque eu tenho uma cozinha, é uma área turística, então a Moulin Rouge está muito perto. A Pato Cata 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 Essa foi para a Júlia Brasileira, e essa foi para a Júlia Brasileira, que eu fiz com Guipa Canini. Essa foi para a Nova, Brasileira também, Portugal Vogue, Itália Nel. Itália Vogue, Cabin Climb Jeans em Hawaii, composites e papéis para a visa. Sim, eu tenho que reforçar minha visa americana, só expirou. Estou aqui para mudar meu livro, vou fazer novas fotos, vou mudar meu livro completamente, e vou voltar para Nova York para fazer os mesmos trabalhos que eu sempre faço lá. Catalogues, catalogues, catalogues. Fazer dinheiro. Se você estiver feliz no shows, você faz dinheiro real, mas eu gosto de fazer catalogues, é fácil, você fica lá, você fica lá, e você vai ter muito dinheiro em um dia, trabalhando. Eu fiz o monitorio, e agora eu estou fazendo os shows. Eu fiz Walter Rodrigues, Costume Nacional, e eu tenho algumas outras opções no fim da semana. Vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer é o que vai acontecer. O que vai acontecer é o que vai acontecer. O que vai acontecer é o que vai acontecer. Tua beleza é o que vai acontecer. O que vai acontecer é o que vai acontecer. O que vai acontecer é o que vai acontecer. O que vai acontecer é o que vai acontecer.